Rapunzel, jogue-me suas tranças! Caraca, eu achei que eram pranças e não vestido. Agora você pode subir no meu super vestido! Fala galera linda do meu coração! Pra quem não entendeu nada, olha isso. A minha casa está completamente tomada por um vestido. Você acredita? Galerinha, hoje eu decidi fazer uma coisa muito doida, muito doida mesmo, porque eu tenho um vestido de 9 metros, que no caso é esse, e no caso ele ocupa meu apartamento inteiro. Vou mostrar pra vocês, ele começa aqui e vai, e vai, e passa a sala inteira, e passa a sala inteira, e chegamos na porta! Ou seja, de fato, é um apartamento inteiro, é um vestido muito, muito, muito grande, e eu decidi usar ele durante este dia maravilhoso, pra fazer tudo o que eu tiver que fazer. Podemos dar uma volta com ele, e eu quero muito ver a reação da galera, e a reação de vocês aí de casa, vendo esta loucura. Porque assim, né, a Caroline nunca mediu esportes por esse canal, e não seria hoje quem me diria. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se você gosta de deixar menininha, já deixa seu like. Se você, já comentem se vocês gostam, se vocês querem outros. Eu tenho uns outros vestidos nesse estilo também, podemos fazer de diversas formas. Comentem aí embaixo que eu vou ler, já pego as ideias de vocês. E se inscrevam nesse canal, compartilhem os vídeos com seus amiguinhos, e bora lá, temos um dia muito longo pela frente. Não é mesmo? Eu gosto. Vou começar a colocar ele, que ó, eu fiz ele por umas fotos que eu fiz em pôr de galinhas. Aí, ele é assim. Bom, coloquei o vestido, ele fica assim, ele é de lateral, não é? E galera, olha isso. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu não vou conseguir nem sair de casa. Eu tô pisando no próprio vestido. Embaixo da porta. É muito comprido. Espera aí que eu tenho que pegar minhas coisas. Ai! Oxi! Venha, venha! Quase que eu furo pro chão. Oi, gente. Ai, caraca. Ai! Meu Deus, que medo. Gente, ó, eu tô andando longe, eu tô com muito medo. Espera aí, espera aí. Tá causando muito essa bebida. Entrou o eu com o vestido. Meu calor. É um cobertor mais crevente. Tudo certo. Galera, estamos indo para o shopping. Eu vou falar. Tá um calor. Agora eu tô fantasma e minha camarada. Tá muito quente. Gente, eu tô dentro das cobertas. Tô vendo. Chegamos. Eu só quero dizer que ninguém vai entender nada. Me dá. Eu tô engatando em tudo. Já tem duas pessoas me admirando. Vou passar em cima do meu vestido porque nós estamos no meio do estacionamento. do meu vestido. Ai, quer saber? Vem embora. Tô entrando, mas eu vou confessar que eu tô com um pouco de medo. Só pareceu a cena de tomar chá de 5 minutos. Não foi muito bom. Enfim, eu tô entrando no shopping, mas eu tô com medo porque tá chamando muita atenção e eu não sei se pode filmar aqui dentro. Então... Tô entrando. Discreta. Discretinha. Discretinha no meu rabinho. Com muita vergonha. Nós estamos olhando muito, 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 muito. Galera, precisava subir o andar porque a gente queria ver um negócio lá em cima. Só que tem um problema. Cada rolante eu vou engatar no negócio. Não tem como subir. Então, hoje, teremos o escadinho mesmo. E vai ser lindo porque vai expor todo o meu vestido maravilhoso, maravilhoso. Legal que ele é um body por baixo. Então, eu tô de calcinha no shopping. Tô de body no shopping. E lá vem ele atrás. E agora eu tô vendo o que vai acontecer. Não vai subir. E eu vou engatar. E eu tô engatando. Ops! Uou! Eu sabia! Tô me sacaneando. Tô segurando o meu vestido, mano. Ai, ele tá engatando real. Vou falar, tem um pezinho aqui atrás. É quase um agachamento com o peso. Eu amo as pessoas olhando. Tá sensacional. Pena que eu não posso gravar as pessoas. Senão, ele é maravilhoso. Cansei. Tô chateada. Fui eliminada do shopping. Visivelmente eliminada. Pediram a minha retirada porque... Não sei por quê. Será que porque eu tô com um vestido de 9 metros? Ou porque eu tava filmando? Porque eu tô de body no shopping? Mostrando. Nossa, eu jurei que o cara ia passar em cima. Seria muito legal também. Mas, enfim. Não sei por quê. Me eliminar. Então, a gente tava indo comer. Tivemos que desistir de comer. Aí, a gente vai numa padaria. Um lugar porque... Não tô nem aí. As pessoas vão ter que respeitar que a minha cauda é maior do que a paciência deles. Tudo bem. Eu vou embora. Tenho problema. Eu vou embora. Ixi... Eu tô lá na roda. Olha que bacana. Que bacana. Que lindo. Galera, vou falar um negócio. Tô tendo que segurar meu vestido pra andar nas ruas de São Paulo por causa disso. Olha isso. Não dá pra ter nenhum vestido de 9 metros. E suja. Porque tá tudo sujo. Vou usar esse momento pra conscientização. Não jogar lixo no chão e ficar feio. Olha como a cidade fica feia. E não dá pra nem ter um vestido de 9 metros. Como é que vocês vão fazer esse vídeo? Porque vocês vão... Como é que vocês vão reproduzir o meu vestido pra me mandar? Porque eu sei que vocês vão fazer isso. Se não é essa sujeira. Não dá. Então, um pedido aqui da mamãe Carol. Vamos se conscientizar. Não joguem lixo no chão. É tão feio. Ó, tô aqui na cafeteria agora. E a gente vai pedir... Acabei de pedir. Eu tô como? Eu estou dentro do estabelecimento. O vestido tá lá fora. O vestido tá lá, pleno. Sabe aqueles locais que tu leva o cachorro? Você fica o cachorro lá fora? Ali, ó. Aguardando a dona voltar. Caso eu vou comer, né? Nem só de vestido se vive um ser humano. Preciso comer. Tudo bom? Oi. Meu. Tinha fazendo um lanche. Boas. Não tá chamando a turma. Eu queria muito mostrar o rosto das pessoas pra vocês. Porque a galera tá assim, ó. Tipo, o que que tá acontecendo? Tudo por esse canal é maravilhoso, não é mesmo? Tudo por esse canal é maravilhoso. Galera, é muito sério. As pessoas tão me julgando demais. Demais, 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 demais. Eu tô pensando sinceramente em voltar pra casa. E na academia. E fazer coisas que eu faço no meu dia a dia. É maravilhoso. Porque tá saindo um julgamento. Eu não sei. O que que será que as pessoas pensam? Comentem aí. Será que elas pensam que eu saio numa sessão de fotos? Será que elas pensam que eu sou a princesa da Disney? Com o vestido da Disney? Porque eu não sei o que que eu faria se eu visse uma pessoa com um vestido de 9 metros. Que ninguém tem um vestido de 9 metros. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que fez isso na vida. Inclusive, as fotos que eu fiz com esses vestidos são muito, muito, muito bonitas. De verdade. Até pro Matheus colocar aqui. Matheus, pede pra mim que eu te mando. E o melhor é que eu fiz dentro do mar, essas fotos. Então imaginem o peso que esse vestido virou. Porque o tecido, a partir de que ele fica molhado, ele pesa. Quando eu saia do mar, eu não conseguia carregar. De tão pesado. Muito, muito, muito grande. E consequentemente muito pesado. Vou mostrar pra você. Mulher. Tipo, as pessoas tão... Ai, sério, tá muito bom. Ai, eu morri. Eu queria ter uma câmera pra mim e uma câmera pra galera. Mas não pode. Senão... Eu não filmava todo mundo. Galera, estávamos indo pra casa. E aí a gente passou por uma praça. Que tem aquelas academias ao ar livre, sabe? Então hoje eu vou fazer uma academia diferenciada. Já que eu tava pensando em fazer esteira. E eu acho que ia dar um BO bem grande. Que ia engatar tecido na esteira. E eu ia cair, ia ser... Não ia rolar o vídeo. Que aí eu não ia conseguir nem passar pro editor o vídeo. Não é mesmo? Que eu ia ter o que? Um braço quebrado também. Então eu tô indo ali na academia do parque. Para realizar mais este momento exclusivo. Exclusivo e dinâmico para vocês. Pra que que é isso? Treinamento de surf? Acho que é pro core, né? Pra lateralzinho. Vocês não tão vendo aqui para um cara. Pra ficar olhando a Carol subindo o negócio. Ela tá morrendo de vergonha. Tipo, ele tá indignado. O que que essa menina tá fazendo? Consegue que eu consigo dar a volta? Consegue, meu anjo. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você consegue. Vai, eu confio em você. Vamos lá. Peraí que ficou... Matheus, dá uma puladinha nessa parte. Entalou agora, por Deus. Peraí que eu vou te... Meu Deus. Ai, por que eu vim aqui? Não vou comentar sobre essa ideia de jirico. Lá, o vestido continua. Agora faz isso aqui. Esse aqui é legal, ó. Ai, mano, não. Tô falando que eu tô sendo muito julgada nesse vídeo. Ninguém acredita. O negócio é que eu tô pisando em cima. Eu acho que deve tá parecendo fácil, mas não tá fácil. Pisou tchendo o negócio. Engatou, peraí. Engatou no aparelho. Ó, meu pai. Mano, olha isso. Por isso que eu tava trancada. E é legal que toda vez que eu levanto, eu fico engatada. Bom, acho que tá bom pra hoje os exercícios, né? Ó, que lindo. Ó, é praticamente... Ó, virou o que? A Frozen de novo. O outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Sabe aquelas brincadeirinhas que tu leva a pessoa assim? Tipo, na cera? Queria eu fazer com o meu irmão, que saí pra nós. Era porque não é minha avó. Me leva. A minha avó tem... Vamos! A minha avó tem tipo, coisa de cera. A gente passava cera e se levava no coisa. E agora eu lembrei muito disso. Levando meu próprio vestido. Galera, acabei. Estou aqui no parque. Encontrei o skateista e decidi pedir um skate emprestado pra gente tentar andar de skate com um vestido de 9 metros. Será que é possível? Eu passei por cima do vestido com a rodinha. Meu Deus. Galera, retornamos ao carro e eu percebi que o quê? Eu trouxe o parque junto no meu vestido. Maravilhoso. E acho que deu de fiasco por hoje. Eu ainda tenho que chegar em casa, entrar no meu elevador. Que né, eu não tenho como ficar só de body. Então estou com o meu vestido de 9 metros. Acabei de pedir um Uber pra ir pra casa. Eu não estou conseguindo abrir a porta. Espera. Oi moço. Tudo bem? Isso. Quer ver um vestido de 9 metros? Pois ele está entrando no seu carro neste momento. Confesso que antes estava mais fácil quando eu tinha ali junto. Agora olha como é que eu estou. Gente, é muito tecido. Muito, 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 muito tecido. Eu tive que amarrar. Ai, amarrar. Consegui. E mesmo assim eu estou pisando em cima. O tempo inteiro eu estou pisando em cima. É muito difícil de andar com esse negócio, gente. Bom, galera. Acabei de chegar em casa. E só um detalhe. Sujeira que veio pra dentro da minha casa. Maravilhoso. Olha isso. Temos o quê? Algumas folhas. Vamos ir pra um parque com vestido de 9 metros. Tinha que dar alguma coisinha. Mas enfim, meus amores. Eu vou confessar que esse vídeo foi muito mais difícil do que eu imaginei. Ainda mais que a gente foi expulsa do shopping. Eu queria fazer várias coisas lá dentro. Mas enfim, não deu. Eu queria muito, sabe o quê? Andar naqueles carrinhos que tem no shopping, sabe? Que são os ursinhos que andam. Eu queria muito andar com esse vestido. Porque engatar ia ser maravilhoso. Mas como não deu, tudo bem. Acho que eu consegui divertir vocês de outras formas. Eu me diverti muito gravando. Foi maravilhoso. Me surpreendeu com relação a isso. Porque eu ri demais. Demais, 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 demais. É muito bom gravar vídeos pra vocês. Principalmente vídeos assim que eu consigo me divertir também. Eu sempre me divirto gravando pra vocês. Então, essa eu acho que é a maior razão do canal. E a maior razão de tudo estar dando certo. Que é tudo feito com muito amor e muito carinho. Sempre. Então, meus amores, quem ficou até o final. Comenta hashtag amarelo. Eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que deixar essa hashtag. Fechou, meus amores? Beijo. Obrigada pra quem ficou até aqui. E eu amo muito você. Detalhe, faz duas horas que eu gravei o vídeo. E eu tô ainda recolhendo as folhas que eu trouxe junto com o vestido. Tchau. Tchau. Tchau.